E hoje parece que vamos falar de clássicos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo cá no canal. Eu sou a Ana e hoje venho com mais uma opinião de um clássico para vocês. O livrinho que vos vou falar hoje um bocadinho é aqui Orgulho e Preconceito, de Jane Austen. E meu Deus, que livro maravilhoso! Antes de vos dar a minha opinião, vou claramente falar aqui um bocadinho sobre esta história. O que é que Orgulho e Preconceito nos fala? Nós nesta história vamos conhecer uma família típica, normal, vá. E nós temos aqui um homem e uma mulher, que é o Mr. Bennet e a Miss Bennet. E eles têm cinco filhas. Claro que umas mais anjuizadas do que outras, umas mais com graça do que outras. Para mim, destas cinco irmãs, eu gostei muito de conhecer a Lizzie ou a Elizabeth e também a Jane. Jane, personagem, não Jane, escritora. A Lizzie é a irmã mais velha e tanto ela como a irmã Jane já têm alguma idade. E qual não é a preocupação dos pais em fazer um bom casamento a estas filhas? Só que, recapitulando aqui um bocadinho, nós estamos a falar aqui de século XVIII, em que, na altura, os casamentos eram feitos entre classes sociais, tecnicamente o pobre com o pobre e o rico com o rico, e também a herança, para assim dizer, era feita ao filho masculino, mais velho. O que é que acontece aqui nesta família? Isto são claramente cinco irmãs e estes pais estão preocupados em que, visto que a herança, para assim dizer, vai sair desta família, em que elas façam bons casamentos e que casem com um homem que lhes possa dar os bens essenciais, não com grandes fortunas, porque esta família, vá, é uma família humilde, nem pobre, nem muito rica, mas que seja um bom casamento, e que elas, principalmente para parte do pai, que seja feito com afeto ou algum carinho à pessoa que vão casar. Claro que a mãe não é da mesma opinião, querem que elas casem principalmente por bens e por dinheiros, mas a personalidade da Miss Bennet é mesmo assim um bocadinho estrambulhada, e um bocadinho higiénua, e até irritante. E ainda bem que a nossa Lizzie e a nossa Jane não são assim nem saírem à mãe, obviamente. Claro que estas cinco filhas, tanto as mais velhas como as mais novas, vão conhecer vários homens, uns mais interessantes do que outros, mas a nossa Lizzie vai ter aqui uma telepatia, vá, com o Mr. Darcy, que é nada mais nada menos do que um homem que, ela quando o conhece, é o homem mais orgulhoso e mais antipático do mundo. Estas são as palavras da Lizzie quando o conhece. A Jane, por sua vez, vai conhecer também um jovem que tem um bom nome, e estas duas jovens vão-se deixar encantar por estes dois jovens. Claro que acontece também aqui alguns episódios onde as filhas e a própria mãe vão envergonhar, para assim dizer, o nome da família. Vamos também conhecer as irmãs mais novas que saíram à personalidade irritante e estúpida da mãe. Em relação ao título, eu pude também me aperceber que, a nível de orgulhoso, fui buscar facilmente a uma das personagens, e por conceito também, aqui é uma personagem preconceituosa, e claro que elas, por sua vez, fazem jus, para assim dizer, a estes adjetivos. Esta é uma história, um clássico, que eu atrevo-me a dizer que nós não podemos falar muito dele, porque a essência está relativamente na leitura, e ao conhecermos a história e conhecermos as personagens, e também temos o dom, ou o privilégio, de conhecer um pouco mais sobre aquela sociedade e os tempos que se viviam em pleno século XVIII. Das personagens, eu gostei imenso da Elisabeth. Para mim, foi a irmã que tem mais carisma, e que é mais ponderada, mais ajuizada. Tentou sempre traçar o seu caminho em prol daquilo que sentia, não pelos bens das pessoas que a rodeavam. O que é que eu posso dizer sobre este livro? Este livro é um clássico. Para mim, não foi uma estreia em clássicos. Não há muito tempo eu li o retrato de Dorian Gray, e à semelhança com este livro, eu posso dizer que não é de todo uma escrita fluida, e obviamente que a leitura é muito intensa. E para quem não está habituado a ler clássicos, ou livros assim, com uma escrita diferente, eu posso-vos dizer que há uma certa dificuldade, vá, em entrarmos no ritmo e também nos apercebermos do que é que aquela linguagem, para assim dizer, nos transmite. Orgulho e Preconceito foi a minha estreia com Jane Austen, e eu não sei porquê, mas eu já tinha este livro ali na estante, talvez há um ano. E por ter lido este livro agora, eu só tenho de agradecer à Filipa e à Bárbara pelo projeto que elas estão a organizar, nomeadamente o Descobrindo Jane Austen, e como eu tinha o livro ali na estante, eu disse-se, olha, porquê não há um bom timing para ler este livro? E então, se eu tenho de fazer algum agradecimento, tenho de fazer a elas pela maravilhosa leitura que este livro me proporcionou. O que é que eu gostei mais deste livro? Eu achei muito interessante da forma que a Jane Austen critica e como é que vê a sociedade naqueles tempos. Críticas essas que a Jane faz aqui neste romance, que eu poderia muito bem dizer que algumas delas ainda adaptaria bem nos dias de hoje. Eu achei fabuloso a forma real, e não diria cruel, mas talvez um bocadinho rebelde, como a Jane nos descreve a sociedade daquela época, e podemos facilmente aperceber-nos desse pequeno grande pormenor, mesmo através de algumas personalidades que nós vamos conhecer aqui no livro, desse pormenor. Em suma, o que é que nós temos aqui? Nós temos duas grandes, belas histórias de amor. Temos um relato perfeito da sociedade em pleno século XVIII. E obviamente com bons e maus feitiços, desigualdades, preconceitos, e atrevo-me a dizer alguma ganância. O que é que eu posso vos dizer mais? Para recomendar a quem ainda não leu este belo clássico para o fazer, é que eu adorei este livro. Eu adorei a que a forma da Jane se expressar. Vou querer ler mais desta autora, eu sei que ela tem mais alguns títulos publicados, e qual não é o meu interesse em ler mais clássicos e desta autora. E fica assim a minha opinião deste belo remédio. Eu espero que tenham gostado deste bocadinho. Aproveitem-me para me dizer se já leram esta bela história, que se tenham interesse em fazê-lo. Eu certamente que vou gostar muito de saber se, caso vocês já tenham lido, se também gostaram imenso. Não se esqueçam de, obviamente, de dar o vosso like, subscrever o canal, pois vocês sabem que é muito importante aqui para o projeto. Eu fico por aqui, mas espero voltar muito, muito em breve, com mais sugestões e mais recomendações de leitura. Este é o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!